Aí rapaziada, peguei no pulo a pelotona subindo ali ó, quase perdi aí ó. Olha que show rapaziada, acabou de subir aí ó, esperar pra acona virar pra cá. Aí, show de bola. Tchau. Tchau. Você tá é louco rapaziada. Já filmo mais pra vocês. Mais um ali ó, mas eu nem vou gravar esse que vai subir pra cá, depois eu gravo. Fechou? Aí rapaziada, tá saindo bichão aí ó. Vai sair a bandeirona ali. Caralho mano, tô até tremendo aqui, que tesão. Se eu tremer é porque eu tô olhando ele fora da... Olha. Olha que bela imagem rapaziada. Vou pegar aqui agora, o balãozão ali ó, e um lá pra trás lá. Olha aí. Acho que é o careca que subiu ali atrás. Deve tá caindo já. Aí, mais um balãozinho subindo aí. Aí, mais um registro aí. Vou filmar um pouquinho de cada pra não ficar muito longo o vídeo. E aí, mais um balãozinho. E aí, mais um balãozinho. Um balãozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho aí ó aí sim parabéns rapaziada apresentando a arte aí ó ó ó ó ó ó ó A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau.